Olá, vamos começar agora a falar de latinos nos Estados Unidos, certamente uma das partes mais importantes de migrações internacionais. Olha só, Estados Unidos da América, maior economia do mundo, maior potência bélica, maior influência política da atual conjuntura. Então, quando você pensa em Estados Unidos, o símbolo de poder é evidente. Imagine você morar próximo dos Estados Unidos, passar por uma condição difícil no seu país latino, sem muito recurso, sem muita perspectiva principalmente, e olhando e sabendo que em poucos quilômetros você consegue chegar a esse país que é hoje o símbolo de poder mundial. Então, se você pensa na condição do latino, ir para os Estados Unidos é uma condição até óbvia. O que eu estou fazendo aqui, eu vou para lá, a qualidade de vida lá é muito melhor, é muito maior. E aí o que acontece? Existe a fronteira México-Estados Unidos, que tem um comportamento de fronteira totalmente contrário à fronteira Estados Unidos-Canadá. A fronteira Estados Unidos-Canadá é altamente livre, ela é altamente flexível, você entra e sai, até porque não existe essa preocupação do Canadém se vir para os Estados Unidos. A qualidade de vida no Canadá é altíssima, não existe essa condição, essa desigualdade, que é o que motiva essas migrações. Já quando você olha para a parte sul, a parte entre Estados Unidos e México, a desigualdade social é evidente, mesmo o México tendo um relativo destaque econômico e social na América Latina, comparado aos Estados Unidos, ainda é muito abaixo. Então, essa população mexicana, e não só mexicana, mas latina no geral, ela busca, através dessa fronteira México-Estados Unidos, oportunidade de melhorar. E aí, essa fronteira acaba tendo uma realidade muito interessante. Por quê? Porque ela é vigiada militarmente, ela tem câmeras, ela tem sensores, ela tem muros gigantescos, ela tem a própria condição climática extremamente seca, desertos, que atrapalham a sua ultrapassagem e, mesmo assim, ela consegue ser a fronteira mais ativa do mundo. Então, você entende qual é a dimensão para o latino conseguir chegar aos Estados Unidos. O que significa para ele o sonho de ter uma vida melhor? Aí você fala assim, pô, mas nos Estados Unidos ouviu dizer que tem maior xenofobia contra o latino. Verdade. Ah, ela diminuiu por causa dos árabes, muçulmanos e etc? Sim, também é verdade. Ah, então acabou a xenofobia contra o latino? Não. Ainda existe em algumas partes do país uma forte xenofobia. Mas, mas, a ideia de você morar nos Estados Unidos, mesmo estando sob o risco de sofrer com essa xenofobia, ainda parece melhor para essa população latina. E o jeito que eles migram são os mais diversos possíveis, tá? Muitas pessoas tentam passar caminhando algumas partes do treino. Algumas pessoas tentam passar dentro de cargas. Você tem um caminhão de brinquedo, de qualquer coisa, as pessoas vão lá dentro. Teve casos de pessoas que tentaram passar no porta-luva de um carro, aí você... Hã? Não porta-luva, é brincar. É verdade. Como assim? Você arrancava parte do painel, tá? Você tirava, por exemplo, o ar-condicionado do carro, aquilo que fica ali atrás, e as pessoas passavam ali dentro com a cabeça no porta-luva para a respeito. E isso funcionou por muito tempo. É óbvio. Imagina você, um guarda na fronteira, fiscalizando um carro, você não vai mandar abrir o porta-luva para ver se tem alguma pessoa. Né? E o pior seria se você pedisse para abrir, a surpresa que você teria. E abrir o porta-luva e encontrar uma pessoa. Mas não é o tipo de coisa feita. Então você vê que eles têm várias alternativas. Muitos buscam essa migração. E aí o que acontece? Atualmente, os Estados Unidos, eles vêm mudando a sua política em relação ao migrante, mas isso é uma proposta do governo Obama, de mudar essa proposta. Por quê? Porque, olha só, já houve um episódio chamado Um Dia Sem Latinos. Qual era a intenção? Os latinos, sofrendo uma xenofobia muito forte, tentaram mostrar que eles tinham funções importantes na sociedade americana. E o americano não imaginava que essa importância seria tão grande. Ele olhava para isso como, ah, vai ser algum tipo de greve, algum tipo de paralisação, que a gente vai superar facilmente e mostrar que a gente não se importa. Só que o que acontece? Funções pequenas, mas vitais, começaram a não funcionar. Às vezes aquele cara que era o motorista, às vezes aquele cara que era o segurança, o cara que abria o prédio, o cara que cuidava da sua carga, certo? O dono da empresa era americano, mas quando ele olhava em volta, ele começou a reparar uma rede de latinos que colaboravam para a economia e colaboravam com funções mais simples. Depois desse dia sem latino, as coisas começam a mudar um pouco até no imaginário americano. Eles começam a pensar o seguinte, caramba, os caras têm função. A gente não está aqui só para mandar os caras embora, eles têm função. E aí uma das políticas do Obama seria fazer o quê? Regularizar esses latinos no país, dar documento aí, transformá-los em americanos, e aí de uma hora para outra você acaba com o migrante, se você parar para pensar. Você torna esse migrante americano, você acaba com o migrante. Qual é a proposta dele? Aumentar de um lado essa legalização e do outro, aumentar o controle de fronteira. Controlando as fronteiras, você evita a chegada de novos migrantes. Estados Unidos, numa política também para evitar, mandou indústrias, que a gente vai chamá-las de maquiladoras, ele mandou essas indústrias para o México para tentar criar emprego lá, evitando que a população migre. Mas mesmo assim, a migração continua, a projeção americana é de fortalecer ainda mais a fronteira, evitando essa entrada irregular no país.